E aí, coisas lindas da minha vida, como é que vocês estão, minha gente? Voltamos e voltamos em um novo ano. Bem-vindo 2022, como é que você está, querido? E é com você que eu quero falar no dia de hoje, além do meu público maravilhoso que sempre está aqui me ouvindo, me assistindo. Você que me acompanha, que esteve comigo em 2021, a gente já aproveita a oportunidade, já deixa o agradecimento, tá? Eu sou Lila Pinheiro, dona e proprietária desse canal maravilhoso. E é claro que a gente voltou a produzir conteúdo por aqui, né? Primeiro vídeo de 2022, opa, 2021 foi ano passado. Primeiro vídeo de 2022 e nesse vídeo, cara, eu quero abrir o meu coração pra falar um pouquinho de algumas coisinhas que a gente vai aprontar por aqui, beleza? Beleza? No mais, quando eu subi, vai lá no Instagram reclamar. Vai lá no meu direct, vai lá no meu direct reclamar, desculpa, querida, não some não. Vai produzir o conteúdo, se organiza, toma vergonha nesta cara, beleza? Vamos nessa? Minha tal, calou assim em casa e eu não quero ligar o ventilador porque ele fica um barulho no vento. Eu não quero ligar, eu quero uma qualidade no áudio. Enquanto a gente não tem aparelhos aí, mas equipamentos, né, de estúdio pra poder gravar com a melhor qualidade de áudio e vídeo pra vocês, a gente se vê no que a gente está indo, tá certo? Gravando com o celular mesmo, em casa mesmo. É sobre isso que a gente está falando, que a gente ama estar aqui, ok? Vejam só, nós temos algumas novidades pra este canal, também lá no Instagram, com relação a produção de conteúdo de qualidade que a gente coloca aqui toda semana, quase inscrito. Vejam só, eu tenho alguns planos, tenho sim em Brasil, mas é claro se algumas metas forem atingidas. Nós estamos prestes a bater mil inscritos no canal e a partir desse número eu pretendo aumentar a quantidade de produção de conteúdo por aqui, né? Além de postar um vídeo na semana, eu quero começar a postar dois. Mas pra isso a gente tem que bater mil inscritos, né, minha gente? E pra você que tá assistindo esse vídeo, passou por aqui, caiu por aqui, enfim, ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Aqui a gente, né, trabalha um conteúdo de qualidade voltado pro turismo de Sergipe e também pra minha profissão de guia de turismo e turismóloga. Então se você gosta desse olhar, se você gosta de descobrir novos lugares, da forma como eu apresento o estado de Sergipe por aqui, como eu mostro a profissão de guia de turismo e é claro, como eu mostro a minha beleza, já se inscreve nesse canal. Tem um botão vermelho em algum lugar aqui nessa tela, dá uma procurada, você é inteligente. E se inscreve, ativa o sininho também porque você será notificado. Pra quando eu for, quando eu tiver postado um vídeo novo, você vai ser notificado. Dizer, opa querida, Lila Pinheiro, postou um vídeo novo, vai lá, dá uma conferida. Beleza! Segundo ponto, além da produção de conteúdo voltado pra turismo, eu quero muito também que vocês me conheçam, tá? Então eu vou começar também pra postar alguns vídeos sobre a minha pessoa. Algumas curiosidades, principalmente curiosidades da minha profissão. Então eu aproveito a oportunidade pra você que sempre tá por aqui me assistindo. Quer saber alguma coisa, tem alguma dúvida, quer que eu produza um conteúdo relacionado a algum tema? Já deixa aqui nos comentários pra mim, beleza? Ah, Lila, me conta aí um pouquinho sobre a sua família. Então, todos esses pedidos eu vou acatar, ok? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito a sua sugestão pra eu poder produzir esse conteúdo pra você. E a gente fica mais próximo. E o terceiro ponto e último é que eu quero enfatizar aqui a minha enorme gratidão a você que sempre está aqui me acompanhando, comentando os meus vídeos. No último vídeo de 2021, eu fiz um vídeo assim, bem descabelado, bem tranquilo. Cheguei em casa depois do trabalho e resolvi gravar pra vocês daquele jeito. Mas no primeiro vídeo de 2022, eu resolvi vir assim. Eu maquiei, me arrumei porque nós somos de fases. A gente tá afim de se arrumar, a gente se arruma. A gente não tá afim de se arrumar, a gente não se arruma. Porque podemos fazer tudo, amém? Ô, glória. Enfim. Mas eu quero demais agradecer a você que tá sempre por aqui, me acompanhando, comentando os meus vídeos. Tá inscrito no canal, bem acido. Tá sempre por aqui. Beleza? Então, muito obrigada mesmo, cara. Sério, esse trabalho que a gente faz na internet não é fácil. De forma alguma. E eu sonho muito, muito mesmo em um dia estar vivendo somente disso aqui. De estar produzindo o meu conteúdo pra internet. Eu não vou deixar assim a minha profissão de lado totalmente. Mas eu quero me dedicar mais. Hoje eu não tenho condições financeiramente pra estar somente aqui produzindo conteúdo. É por isso que às vezes eu dou uma sumida aqui no YouTube. Porque o trabalho tá intenso, eu viajo bastante. Eu sou guia de turismo, trabalho com viagens. E você sabe que a gente tem uma rutina de viagens bem extensa. Principalmente agora na autoestação, né? Então, e esse tipo de coisa acontece. E também eu já aproveito e já presto a sua compreensão. Mas sempre quando acontece alguma coisa que eu sumo aqui no Instagram, eu corro lá... Ou que eu sumo aqui no YouTube, eu corro lá no Instagram e aviso pra vocês. Então, se você ainda não me acompanha por lá, vai lá, tá? Lá a gente consegue ter uma relação um pouco mais íntima. Porque eu sempre tô postando a minha rutina por lá também nos stories. Porque começamos tão devagar por aqui. E você acredita em mim. Acredita no meu olhar. Acredita muito no potencial do turismo em Sergipe. Nessa porta do nada. Oxe, enfim. Acredita muito no potencial do turismo em Sergipe. Eu sei que várias pessoas já escolheram Sergipe com destinos nas férias. Pelo fato de ter assistido um vídeo meu. E é a você que eu agradeço demais. Beleza? E tá sempre por aqui. Então, muito mais, muito obrigada. Do fundo do meu coração. No mais, bebê. Alegria. Alegria. Mais um ano aí. Eu quero muito que a sua mente esteja positiva pra mais esse ano. Apesar dos apesares. Apesar de toda essa loucura pandêmica. De gripe, surto gripal. Além, meu pai. Só Jesus. Nós não vamos perder esperança. Eu quero pensamento positivo sempre. Vamos continuar por aqui. Se venta. Enquanto Deus me der vida. Ô glória e Senhor. Que seja muita. Tá? Obrigada. Eu vou estar por aqui. Fazendo a minha parte. Produzindo o meu conteúdo. Mostrando o meu estado lindo pra você. Mostrando a minha profissão linda pra você. Mostrando tudo que o turismo em Sergipe pode oferecer. E com os meus olhos azul escobalto pra você. Beleza? Então, é uma forma muito particular. De mostrar a área que eu escolhi. Que eu amo de paixão. Pra você que gosta de um conteúdo dessa forma. Ok? No mais. Muito obrigada, cara. Eu vou deixar vocês. Mas é somente hoje. Próxima semana nós temos mais vídeos. Se inscreve no canal. Beleza? Ative esse sininho pra você me acompanhar mais. E se você gostou desse vídeo. Já deixa o curtir. E também deixa as sugestões que eu pedi aqui. Nos comentários. Ok? No mais. Muito obrigada. A gente se vê por aí. Beijo. Tchau, tchau.